As decisões mais importantes da sua vida, você nem percebe de verdade quando as tomou. E só depois, olhando pra trás, é que vem o preço de tudo. Crack mesmo, o Carrison era. O cara era cotado pra disputar a Copa do Mundo com a seleção brasileira. E quem viu ele surgir no Curitiba e chegar no Palmeiras se assustava. Onde é que esse moleque vai chegar? Cara, o céu era o limite pra ele. Mas a pressa acabou com a carreira do Carrison. O jogador que poderia ser um dos maiores atacantes do futebol brasileiro, teve uma passagem conturbada no Verdão. Mesmo marcando muitos gols, em pouco tempo, o Carrison saiu do Palmeiras pela porta dos fundos. E mesmo acertando com o Barcelona, o jogador viu sua carreira ir ladeira abaixo depois que ele deixou o Verdão. Mas o que foi que aconteceu de verdade? Por que é que o Carrison não teve todo o sucesso que se esperava dele? E por que a carreira do jogador simplesmente despencou depois que ele deixou o Palmeiras? Tivemos acesso a um material que vai te deixar de queixo caído. Com bastidores da chegada e da saída do Carrison no Palmeiras, que mostram muito por que é que as coisas deram errada pro jogador. Com depoimento de pessoas próximas ao Carrison. Mas ele se negou a falar. Você vai ter acesso a tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes eu quero te pedir que se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora pra apoiar o nosso trabalho. E assim você recebe mais vídeos como esse. Agora, vamos lá. Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês pra conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG. E na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link pra você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. No Palmeiras ele não joga mais enquanto eu for o treinador aqui. Cravou o Vanderlei Luxemburgo numa coletiva. E essa declaração causou a demissão do Luxemburgo no Palmeiras. O Beluso, que era presidente do Verdão na época, se irritou com a declaração do Luxemburgo. Esse tipo de decisão, segundo o presidente, não cabia ao Lucha. O Cason era uma estrela do Palmeiras, um artilheiro nato. Desde os seus primeiros passos já mostrava que seria muito diferente. Cason de Souza Carneiro, mais conhecido apenas como Cason, nasceu em Dourados, Mato Grosso do Sul, em dezembro de 1988. O Cason foi revelado nas categorias de base do Sene, clube do seu estado natal. Se transferiu para o Curitiba, onde foi vice-artilheiro da Copa São Paulo em 2006 e artilheiro do clube nos campeonatos estaduais de 2006 e 2007. Logo na sua primeira competição nacional, a Série B, de 2007, o Cason, meu amigo, marcou 12 gols, sendo artilheiro do seu time na competição. Pelo desempenho e ascensão meteórica, chamou a atenção de vários clubes. E o Curitiba foi notificado que o Palmeiras queria contar com ele logo no início de 2008. Mas o Cason acabou não indo para o Palmeiras naquele primeiro momento. E sendo assim, continuou no Curitiba. E olha no coxa, ele foi campeão paranaense, craque da competição e artilheiro do torneio. As atuações eram assombrosas. É sério, cara. No Brasileirão de 2008, ele marcou um head-trick na Vila Belmiro contra o Santos. Na volta contra o Peixe no Couto Pereira, ele marcou um belo pôquer. Quatro gols contra o Santos. O cara era um baita do carrasco do Peixão. Cara, o Cason era inexplicável. O cara era simplesmente um monstro. Em 2008, ele marcou 41 gols na temporada. Chegou à Seleção Brasileira. Isso mesmo, o Cason foi jogador de Seleção Brasileira logo no começo da carreira. Não à toa, o Palmeiras insistiu. Fez nova investida para ter o atacante em 2009 na disputa da Copa da Libertadores da América. E contratou o atacante numa parceria com a Trafic. Essa parte da história, muita gente conhece. Mas o que poucos sabem é que nos bastidores, o Cason sempre foi um problema para o Palmeiras. Durante a coletiva de apresentação do jogador no antigo Salão Nobre do Palestra Itália, que foi demolido para a construção do Allianz Parque, o presidente da época, Luiz Gonzaga Beluso, recordou que o assessor de imprensa, Hélder Bertazzi, orientou o Carrisson a afirmar que chegar ao Palmeiras era a realização de um objetivo na carreira dele. Só que um dos empresários do atleta falou para o Beluso que o verdadeiro objetivo do Carrisson era jogar no Barcelona, o que deixou o presidente surpreso e até desconcertado com tudo aquilo. Foi necessário explicar para o jogador que se ele desse esse tipo de declaração, ela não seria bem recebida pelos torcedores do Palmeiras. O Beluso ficou completamente surpreso com a postura do jogador e teve a impressão que o Carrisson chegava no Palmeiras já pensando em sair. As suspeitas do presidente iriam se confirmar muito antes do que ele esperava. A mudança do Carrisson do Curitiba para o Palmeiras só fez aumentar o interesse do Barcelona pelo jogador. O Carrisson no Palmeiras em campo foi algo inexplicável. Meu amigo, ele era simplesmente fatal. Se no coxa o Carrisson era goleador, no Palmeiras o cara virou uma máquina imparável. Hoje o mundo vive embebido nos números malucos de Messi, Cristiano Ronaldo, Haaland, mas não fazem ideia do que isso significava em 2009. Um menino franzindo, vindo do Curitiba, chegar no Palmeiras e em 16 jogos no Campeonato Paulista, marcar 13 gols. Uma média de 0,81 por partidas. E na Copa Libertadores, meu amigo, ele marcou 6 gols em 12 jogos, no qual o time foi até as quartas de finais do torneio. Mas esse desempenho do Carrisson, claro cara, fez ele se deslumbrar. E cara, eu não vou culpar o Carrisson por isso. Seja sincero, olha pra você. Você também não meteria uma marra se estivesse na fase que o cara estava? O temido pelo presidente do Palmeiras aconteceu. Chegou a proposta do Barcelona e o Carrisson assinou com o time espanhol por 14 milhões de euros. Lembre-se que quem intermediou a chegada do Carrisson ao Palmeiras foi a Trafic, que claro, tinha interesse na negociação do jogador. A cabeça do Carrisson não parecia mais estar no Palmeiras. Ele era jogador do Barcelona e em pouco tempo já iria pra Espanha. A fase goleadora do jogador, no entanto, sumiu. A torcida, você sabe como era a turma do Amendoim, não aceitou a falta de gols e as atuações ruins. Naquele mês, inclusive, o Palmeiras teve um dos jogos mais relevantes do ano na Libertadores. Nas quartas de final, o adversário foi o Nacional do Uruguai, que passava por uma fase ruim. No dia 29, o time alviverde empatou em 1x1 com ele no estádio do Palestra Itália. A torcida odiou isso. Perder pro Nacional em casa, no Palestra, onde o Palmeiras era tão forte, o Carrisson perdeu até a posição pro Obina. Em 19 de junho, o Palmeiras viajou até Montevideo. Era o jogo de volta, a partida decisiva contra o Nacional. Uma vitória simples e o alviverde garantiria classificação. O Carrisson esteve em campo, mas a equipe brasileira não jogou nada bem e empatou sem gols com uma partida péssima do Carrisson. O resultado foi a eliminação do Palmeiras na Libertadores. Naquele dia depois da eliminação, lembro-me de ter perguntado aos jogadores como eles se sentiam. Pra minha surpresa, o Carrisson disse claramente que não sentia nada. Declarou o presidente Luiz Gonzaga Beluso. O clima era péssimo. Após a eliminação da Libertadores, o Luxemburgo tentou barrar o Carrisson do Palmeiras, sabendo que ele já estava negociado com o Barcelona, algo que o treinador não queria que tivesse acontecido. A queda de braço foi pior pro Luxemburgo, que caiu do comando do Verdão. Mas a verdade é que já não tinha mais ambiente mesmo pro Carrisson permanecer no Palmeiras, mesmo antes desse incidente com o Lucha. Alguns jogadores, inclusive nos bastidores, já reclamavam da falta de dedicação do Carrisson em campo. Na linguagem da bola, o que se dizia nos bastidores é que o Carrisson tava numa perna daquelas. Eu não vou ocupar o jogador. Ele tinha 21 anos. Era normal se deslumbrar com tudo aquilo, cara. Inclusive, alguns dizem que o Carrisson tava numa perna tão grande que ele deixou o Palmeiras sem nem se despedir dos companheiros. Mas preste bem atenção. Esse ponto aqui é justamente o que a gente não conseguiu confirmar. Procurei em todos os lugares por essa informação pra ver se ela era real, mas não consegui confirmar. Então isso é apenas um boato que ele saiu do Palmeiras sem se despedir dos companheiros. O Carrisson virou as costas pro Palmeiras e deixou o clube como parecia que ele procurava querer fazer desde o começo. E o que se viu a partir dali foi uma carreira marcada pela decepção pros torcedores e fãs que esperavam muito mais dele. O Carrisson nunca jogou uma partida sequer pelo Barcelona. O máximo que se tem do Carrisson no Barcelona é uma foto em frente ao escudo. Ao chegar no clube, soube que o Barça tinha contratado Ibra Rimović e por isso ele teria que ser emprestado, sob ordens do próprio Guardiola. Afinal, o Ibra é o Ibra, disse o Guardiola. Chegaram diversas propostas de clubes que queriam contar com o jogador. O Barcelona aprovou apenas dois dos clubes, Zaragoza e Benfica. O presidente do Benfica, que não era bobo nem nada, mandou um jatinho até o Barcelona, pegou o Cason, levou até as estruturas do Estádio da Luz. O Benfica, gigante, um dos maiores clubes do mundo. Mas o Benfica já tinha um elenco repleto de atacantes em boa fase e ele, ao invés de escolher o Zaragoza, onde teria mais minutos em campo, tomou a péssima decisão de assinar com o Benfica. O agente dele na época, Naor Malakias, conta que esse foi o erro dele como agente do Carrisson. O atacante pouco jogou no Benfica e acabou vendo como uma oportunidade ir para o Fiorentina, que estava precisando de um atacante. Mas adivinha, foi só ele chegar e o Guillardino, capitão da equipe, entrou numa fase maravilhosa, não saiu mais do time, porque começou a meter gol a rodo. Na Europa, é bem verdade dizer, Carrisson teve muito azar. Barrado em três clubes por falta de espaço, Barcelona, Benfica e Fiorentina. A solução era mesmo voltar ao Brasil para jogar, não é mesmo? E aí, o Carrisson viu outro problema atrapalhar o jogador. Um que já tinha incomodado ele lá no começo da carreira. As lesões nos joelhos, frágeis. Sofreu com lesões nas suas passagens pelo Santos, Cruzeiro, Curitiba, Londrina, CSA, Aroca e até no Palm Beach Star. Em nenhum desses clubes, o Carrisson foi o mesmo jogador que encantou no Curitiba em 2008 ou aquele que no início no Palmeiras em 2009 foi avassalador. Para piorar, o Carrisson ainda teve um baque na sua vida privada muito complicado. Cara, isso é sério, tá? Ele sofreu a perda do seu filho, Henri, de apenas dois anos. Morreu em decorrência de uma infecção. Cara, eu como pai não consigo imaginar a dor que a pessoa pode sentir, sabe? Eu não consigo nem pensar nisso, que já me dá arrepio imaginar perder um filho. Eu só consigo ter respeito e realmente desejar tudo de melhor na vida para alguém que passou por isso. Então, assim, nesse ponto, total admiração, respeito e meus sentimentos pelo Carrisson, cara. É uma ferida que nunca vai fechar, meu amigo. Mas falando da carreira do jogador Carrisson, tudo deu errado. Muito mais do que se esperava quando ele virou as costas para o Palmeiras. Azar na Europa, lesões no Brasil e mostrou uma falta de paciência que custou muito para ele. O Carrisson chegou na Europa como o cara que havia acabado de começar a carreira. Ele não tinha moral nenhuma para chegar em nenhum clube. Não é por maldade, o cara era bom, mas ele não tinha ganhado nada ainda, essa é a verdade. E olha só, naquele ano, o Palmeiras brigou pelo título do Campeonato Brasileiro, você se lembra? E, enfim, acabou indo ao mercado precisando contratar um centroavante, que era justamente um pedido do Muricy, que ele achava que faltava no Verdão. Bom, a boinha da verdade é que o Wagner Love, apesar de ser craque, não conseguiu chegar bem no Verdão, não. O Palmeiras acabou perdendo aquele título de forma inexplicável. Mas você alguma vez já imaginou como seria se o Cason tivesse sido melhor aconselhado, decidisse ficar no Palmeiras e o Verdão tivesse conquistado com ele, aquele brasileiro de 2009, depois jogado a Libertadores de 2010, onde ele já teria muito mais experiência e poderia, quem sabe, levar o Verdão para uma final de Libertadores e até mesmo um título. Bom, aí com mais experiência e mais consolidado, ele chegaria na Europa em outro patamar, meu amigo. Chegaria e teria o seu espaço pelo nome. Até porque, jogando aqui no futebol brasileiro, ele teria tido mais oportunidades na seleção brasileira. E isso dá peso para qualquer jogador. Mas é aquilo, cara, as decisões mais importantes da sua vida, você nem percebe de verdade quando as tomou. Só depois, olhando para trás, é que vem o preço de tudo. Se o Carrison soubesse ter tido mais paciência e tivesse dito, agora não, vou ficar no Palmeiras, talvez tudo fosse diferente. E hoje, a sua história no futebol seria contada de uma forma que nós nem podemos imaginar. As informações que a gente trouxe para você desse vídeo foram tiradas numa reportagem da ESPN, que eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira conferir as informações, beleza? Bom, rapaziada, e você? O que acha? O Carrison realmente teria tido um futuro diferente se ele tivesse tido mais paciência e continuado no Verdão? O que você acha? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. E, cara, você lembra do Guerra, que também jogou no Palmeiras? Pois é, ele saiu do Palmeiras falando algumas coisas, reclamando que não recebeu oportunidades. A gente fez um vídeo. Se liga, clica aqui para você conferir o que foi que ele falou do Verdão. Eu te encontro lá, beleza?